Fala galera, videozinho rápido aí hoje sobre uma dica de primeiros socorros para a atividade outdoor. A primeira delas é muita atenção com as suas lâminas. E evite entrar numa situação desta. Eu fui chupar uma manga, ao descascá-la não quis parar de caminhar. Continuei caminhando o curativo e acabei me ferindo com o canivete. No momento de distração eu tirei um bife do dedo e tive que improvisar esse curativo. Então agora a dica, qual que é? No caso de cortes, eu tava no sol muito quente, com o batimento cardíaco acelerado devido a caminhada, começou a sangrar muito. Então, primeira coisa é tentar levantar o membro, né? Para diminuir um pouco a irrigação, né? Um pouco a circulação sanguínea no local. E eu busquei uma sombra, saí da estrada, sentei numa sombra, tentando manter a mão levantada, enquanto localizava o meu kit Mersoacovas. Eu tô fazendo o caminho da fé, então o kit não tá completo, eu tô levando menos itens. Mas aí, ó, eu tinha este lencinho, né? De papel, que tá até aí o resto do sangue, ó. Tava lacradinho. Eu coloquei sobre a ferida, sobre o machucado e mantive pressionado. Então, fui, né? Coloquei o papel ali e fui segurando até diminuir um pouco o sangramento. Uma vez que o sangramento diminuiu, eu troquei por uma nova folha, né? Um novo lencinho, e passei esse silver tape em volta. Então, a silver tape não tá em contato com o dedo, né? O que tá em contato, ó, é o lencinho, né? Limpinho, certinho. E, importante, pessoal, se possível, né? Ali tava uma... Eu sujei, eu cortei com o canivete, que tava limpo, mas... Estrada de terra, poeira. Então, lave com água e sabão. Né? Antes, né? O primeiro procedimento seria lavar com água e sabão. É... Eu não tinha isso em mãos, né? Apesar de estar na mochila, mas como é que eu... Ficaria meio complicado. Então, tá aí a dica, né? Eu não trouxe isso pra dar porque eu sabia que, numa situação de emergência, a silver tape poderia substituí-lo. Então, pra carregar menos peso, né? Eu tô usando só a de verter, deixei isso pra dar pra em casa. Também não trouxe gás. Eu tenho esse lencinho, que serve pra situações como essa, pode servir como papel higiênico. E, num caso de um corte mais profundo, tem aí o AB, né? O AB também é esterilizado e ele tem a capacidade de absorver bastante líquido, né? Então, o sangue, né? Na verdade, ele foi feito pra isso, né? Pra absorver sangue. Se fosse um corte maior, eu poderia estar utilizando esse algodão, ter aberto ele e envolvido depois com a silver tape. Pra vocês terem uma ideia, ó... Ao longo do caminho, isso vem me incomodando. Então, agora acabei de chegar na pousada. Foi um cortezinho considerável, mas com essa gambiarra, ó... Com essa gambiarra aí, sangrou muito a região, ó... Foi pior do que um corte, que foi um bife. Se fosse um corte, poderia juntar as partes aí, né? E fechar. Agora que não. Aqui vai ter que cicatrizar de baixo pra cima. Não tem como dar ponto, não tem como fazer nada. Vou procurar uma farmácia, né? Colocar um antisséptico com alguma pomadinha cicatrizante e vamos ver o que que dá isso aí ao longo do caminho. Tentar manter isso aí sempre protegido agora. Então, pessoal, vai usar sua lâmina, ainda mais se estiver bem afiada. Cuidado, pare, não cometa esse erro que eu cometi hoje. E aí E aí E aí E aí